E a Nubank começou a liberar a função limite extra no cartão de crédito para alguns clientes através de notificação pelo aplicativo Então se você tem conta na Nubank mais cartão de crédito e quer saber como utilizar o seu limite extra Aquele limite que se inicia após você utilizar todo o limite principal do seu cartão Fica até o final desse vídeo que vou compartilhar para vocês alguns prints lá do Instagram Para vocês conferirem como funciona esse procedimento do limite extra da Nubank Mas antes de começarmos já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a Nubank E na descrição do vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Inclusive vou deixar também disponível o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão Trig Que está com uma excelente taxa de aprovação, tá bom? E ainda vou deixar o link para participar do grupo aqui do canal Silveira CX de forma totalmente gratuita Lá tem vários participantes de diversos estados e com certeza um deles vai te auxiliar com sua dúvida Referente a cartão de crédito, aumento de limite, cheque especial, empréstimos e muito mais, tá galera? Lembrando que tudo isso é de forma gratuita para você Então após esse vídeo vai aqui na descrição e participe do nosso grupo Bom pessoal, o limite extra é o limite disponibilizado pela Nubank Para a pessoa fazer uma compra específica, tá? De repente o seu limite de crédito disponível é, sei lá, R$300, R$400, R$500, que é comum ver esses limites na Nubank E aí você quer fazer uma compra que gira em torno de R$800, R$700, mais ou menos Você pode estar ativando essa função limite extra da Nubank Lembrando que para ativar essa função você não paga nenhum centavo Então essa é a principal vantagem do limite extra da Nubank Semelhante aí ao Itaú, ao Mercado Pago também que disponibiliza 10% do limite total do cartão Semelhante também ao Santander e ao Banco do Brasil e também outros bancos aí que disponibilizam essa função Porém tem alguns bancos que para liberar essa função limite extra Eles acabam cobrando uma taxa aí por esse serviço E já na Nubank você não paga nada por ativar esse serviço, tá bom? E para conseguir esse serviço, como é que faz? Primeiramente você pode entrar em contato com a central da Nubank E solicitar esse limite extra no seu cartão de crédito Porém eu acho que não vai funcionar muito bem, tá galera? O ideal é sempre você verificar o seu aplicativo, né? Toda semana você entrar aí no aplicativo e conferir as novas funções e atualizações do aplicativo da Nubank Principalmente agora, né? Que estamos em novembro e já logo, logo vai chegar dezembro também É o período que os bancos começam aí a estar inovando, né? A estar implementando novas funções no aplicativo para beneficiar o cliente Então fique muito atento no seu aplicativo E agora galera, sem enrolação, vou compartilhar com vocês os prints lá do Instagram Referente a essa função limite extra no cartão de crédito Nubank Que algumas pessoas estão recebendo Lembrando que essa é uma função nova, tá? E a Nubank começou a disponibilizar de pouco a pouco para fazer o teste, galera Para saber de fato aí como é que faz isso aí, né? Se os clientes vão pagar certinho, vão pagar em dia E aí de acordo com o andar da carruagem Eles vão liberando aí para os seus demais clientes Então, tá aí na tela para você o print Fala o seguinte Conheça compras acima do limite Mantendo nossos compromissos de oferecer as melhores soluções financeiras para nossos clientes O Nubank está testando uma nova política Compras acima do limite De acordo com essa nova política Toda compra que seria negada por falta de limite máximo Será reavaliada E caso aplicável, vamos oferecer um crédito extra Para que possamos aprová-los Importante ressaltar que essa avaliação é 100% gratuita E que é mesmo que o seu perfil tenha sido selecionado para o teste É possível que alguma transação não seja aprovada Você aceita participar do teste de compras acima do limite? Se a qualquer momento quiser deixar do teste É só entrar em contato em nossos canais de atendimento E solicitar a remoção do seu perfil Tá, galera? Como vocês viram aí nessa mensagem, nessa notificação De um inscrito aí do canal Que fala o seguinte Se você ativar essa função, você não vai pagar nenhum valor extra, tá? E se você depois se arrepender e quiser fazer o cancelamento Você pode entrar em contato com a central E aí essa função é cancelada E também você não paga nada para fazer o cancelamento, ok? E aqui como ele fala nesse e-mail Informando que mesmo que seu perfil seja selecionado Para testar o limite extra no cartão de crédito Pode ser que algumas compras vão ser negadas, ok? Então pessoal, eu quero esclarecer para vocês aqui um detalhe A Nubank não informa quanto por cento, né? Ele vai disponibilizar de limite extra, né? Se é 10%, 15%, 20%, 50% ele não informa Então o que eu aconselho? Se você for selecionado, né? Para conseguir esse limite extra no cartão de crédito Eu aconselho você a fazer uns testes aí Utilizando a carteira digital, né? Da PicPay E você faz um Pix, né? Utilizando o seu cartão de crédito Você vai tentando aí, né? 10% acima do seu limite 20%, 30%, 40%, 50% E aí você vê mais ou menos Quanto tem de limite extra disponível, ok? E logo após você fazer esse teste Você pode ir lá no PicPay E cancelar a compra, galera É muito simples e fácil, tá? Isso é apenas para você saber Quanto que você tem mais ou menos De limite extra liberado, tá pessoal? É um ponto negativo aí desse limite extra É a questão do valor Que ele não informa de fato Quanto está disponível de limite extra E se você entrar em contato Com a central da Nubank Nem eles irão saber te informar Qual o valor disponibilizado de limite extra Para o cartão de crédito roxinho, tá? E agora eu quero saber de vocês Você também recebeu essa função limite extra No cartão de crédito da Nubank? Lembrando que o seu comentário É muito importante para a nossa comunidade E outro detalhe bem interessante, pessoal Que o limite extra do cartão de crédito Ele é diferente do limite disponível também Para pagar boletos Esse limite extra você pode estar utilizando No limite do seu cartão de crédito Para uma compra específica Já o limite para boletos É apenas para você pagar as suas contas Inclusive fiz um vídeo referente Ao limite para pagar boletos Disponível pela Nubank, tá? Ele vai se encontrar aqui Na tela final desse vídeo No demais é isso, galera Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários E assim que é possível Estarei respondendo cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri